É, eu tô cagando. E ele tá incomodando, véi. Eu tô obrando. Eu tô fazendo tutu. É, ele quer cagar também. Ele quer fazer tutu, véi. Eu tô cagando, véi. É, eu tô obrando, véi. Véi, eu tô obrando. Pinche, pinche. Contra cupim e qualquer tipo de outra coisa. Aqui. Você viu? É o caninho. Amores, então é isso. Boa sorte a todo mundo, tá bom? Um cheiro, um beijo, tá? Até daqui a pouquinho o resultado da nossa rifa, tá? Decentados pra quinze mil. Desejo boa sorte a todo mundo, tá bom? Só ganha que joga. É isso. A gente ficou já todo ocupado aqui, família. Na função aqui, tô fazendo um negócio pro cachorro aqui. Mas é isso. Máximo de respeito, tá? E volto para o resultado. No máximo de respeitinho. Boa sorte a todo mundo. Você quer ganhar? Você quer ganhar? Vou ganhar, véi. Tô na fé. Todo o azar é dado pra quem pega de última hora. Deus é mais, Deus é mais. Todo o azar. Vai levar, vai levar. Não filma escota não, véi. Filma cota, tem que filma cota. Não, Deus é mais. Obrigado aqui de Salvador. Eu vou fortalecer minha população, mano, se você ganhar. Você tá de boa já. Você tá passando muito dinheiro. Sim, pai. No caso, eu tô assinando aqui. É dez litavos. É quanto você tá? Sim, mas não sei, meu amigo. Você assinou porque é quinze. Agora, se você ganhar o seu dinheiro, vai ser todo pra instituição. Opa, é isso. Opa, é isso. Opa, é isso. Opa, é isso. Vai aí. Me mandou um carro pegar isso aqui, véi. Bora, pai. Mete marcha. Tudo pela conta de sacra hoje. Tá doido, véi. A gente vai curtir. Ixi, que moral, véi. Anote as notificações. Ative as notificações. Como é que é? Anote as notificações. Porque o pau vai... Ah!